Leitura da 5ª Carta de São Paulo, Timóteo Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado a sacrifício. Aproxima-se o momento de uma partida, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a pé. Agora está desenhada para mim uma coroa da justiça, que o Senhor, justo e juiz, me dará aquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam, com amor, a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do melhor. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o reino celeste. A Ele, a glória, pelos séculos e dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Amém.